Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, meu grande amigo Joaço Carvalho. A gente começa então a nossa conexão Belém-Cametá, a nossa conexão Barra. E a gente já começa com uma reportagem mostrando uma operação da Polícia Federal para combater o tráfico de drogas. Dessa vez, a Polícia Federal encontrou entorpecentes escondidos ali em meio a um carregamento de soja. Isso aqui no porto da Vila do Conde. Os detalhes a gente vai conferir na reportagem. A operação que investiga o tráfico internacional de drogas apreendeu 3 toneladas de entorpecentes em sacos de soja que estavam no porto de Vila do Conde prestes a serem levados para Lisboa, em Portugal. A droga foi apreendida em novembro de 2020. Nesta fase, a Operação Caripi cumpriu 7 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão em Belém, Ananindeua e Bela Vista do Maranhão. Um suspeito segue foragido. As investigações continuam. A polícia acredita que a operação deflagrada nesta terça-feira trouxe um prejuízo de mais de 500 milhões de reais para a organização criminosa. Aí, portanto, então, de várias maneiras, eles acabam utilizando ali para se beneficiarem, para que essa droga possa chegar em vários lugares aí que segue mundo afora. Mas a Polícia Federal, então, investigando essa ação de tráfico de drogas e conseguindo o êxito. Parabéns do trabalho da Polícia Federal. Gente, agora a gente tem a imagem para você de um assalto, uma padaria. Está na tela para você a imagem que mostra a audácia dos criminosos. Isso no bairro do Marco, aqui na capital. Ele invade, então, essa padaria. Você vê que tem movimento de clientes ali e ele acaba, então, levando dinheiro, aparelhos telefônicos e fazendo essa verdadeira limpa. E a polícia agora está em busca, através dessas imagens, de encontrar e prender, então, esse criminoso que levou aí essa violência aos clientes dessa padaria aqui em Belém. Dessa imagem, a gente tem agora uma outra imagem de um acidente grave, gente. Coloca na tela para a gente aí você vê, então, o momento que acontece uma colisão. Isso no bairro do Jurunas, ali já na área central aqui da capital, ali com o bairro do Comércio, na Avenida Apinagés, onde você vê aí o momento da batida. Situação complicada. As pessoas envolvidas nesse acidente foram encaminhadas para o hospital. A informação que a gente tem até agora é que não teve nenhuma vítima fatal. Mas dá para ver aí o detalhe, então, da batida muito forte que assustou as pessoas que passavam ali nas proximidades. O SAMU foi chamado e conseguiu, então, fazer o resgate dessas pessoas. Agora, a gente tem uma outra imagem para você que mostra uma situação de briga. Isso em Coraci. Parece que estava rolando uma festa e, no final da festa ali, pessoas estavam saindo. Pelo menos duas pessoas começaram a trocar socos. O UFC na rua ali. Depois você vê que, na sequência, uma pessoa acaba intervindo ali e, desapatando, então, os dois. Estavam trocando socos em Pontapés. Isso foi registrado, portanto, essa imagem do circuito de segurança no distrito de Coraci. E fica aqui na capital, Belém. É isso, gente. Fecho por aqui, então, a nossa conexão Belém-Cametá. Segue na apresentação o nosso querido amigo Joás Carvalho. Gente, um abraço. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho